Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do ano, que vocês vivem me pedindo pra fazer. Inclusive, que é uma das épocas que a gente ama, que é comprando meu material escolar 2024. Mas antes de começar esse vídeo, já deixem muito bons likes, aproveitando a meta desse vídeo é 100 mil likes. Se inscrevam aqui no canal e eu vou dar uma dica pra vocês. Ativem o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque vai vir muita novidade por aí, hein? Bom, chega de enrolação, vamos pro vídeo, vem comigo! Gente, já peguei uma cestinha, uma não, duas cestinhas. E aí agora vamos pros cadernos mais lindos do mundo, que vocês já sabem de quem eu tô falando, né, gente? Os cadernos inteligentes, gente. E aqui, ó, eu tô no paraíso, gente, porque tem muito caderno inteligente. Até tô em dúvida em alguns, vou mostrar os que eu tô em dúvida, gente. Olha esse de coração aqui, ó, 3D, ele é muito lindo. Inclusive, tem as minhas cores favoritas. Tem também esse aqui, ó, de viagem. O Good Vibes, que é um dos meus cadernos favoritos. Então eu acho que eu vou levar pra matemática, espanhol e inglês. Vou levar o de coração, que ele é muito lindo. O Good Vibes. E também vou levar o da Luara. Bom, cadernos finalizados com sucesso. E agora a gente vai pros marca-textos. Partiu! Gente, chegamos na parte de marca-textos. E eu só digo uma coisa. Mamãe, eu quero levar tudo, por favor. Não vai levar nada, só o essencial. Não, eu vou levar tudo. Meu Deus do céu. Então vamos começar pelas brush pen. Então eu vou pegar várias brush pen. Mas sabe o que eu tava dando uma olhadinha? Aqui, ó, tem esse kit aqui, ó, de brush pen. Então eu vou levar essa aqui, porque tem várias cores. Tá bom. Mentira. Sério? Não. Eu vou deixar, você tá merecendo hoje, vai. Mentira. Aqui tem B-Bold! Nossa, eu amo B-Bold. Eu amo B-Bold. Eu amo B-Bold. Essas B-Bolds são incríveis. Então, óbvio que eu vou levar essas B-Bolds. E eu vou levar também, vamos ver, um lápis infinito. Nossa, eu queria muito comprar esse lápis infinito. Olha, mostra aqui. Vocês sabem que minha mãe é econômica, né, gente? Então esse lápis é perfeito. Vai durar pro ano inteirinho. É, mas eu também vou pegar vários outros lápis, tá, mãe? Ah não, tudo bem. Mas vou levar um lápis desse aqui também. Tá bom. E agora, o que mais? O que mais de caneta? Vou levar umas metalizadas. Sim, mas só essas três, pelo amor de Deus. Uma estabilo, porque todas aquelas menininhas popular da escola usam estabilo. Então, como eu quero ser popular na escola... Você também tem que ter uma estabilo. Tenho que ter estabilo. Então, pega aí. Então, eu vou pegar a estabilo. Pega aí. Ó, pegar uma estabilo assim. Olha! Eu tinha visto, gente, essa estabilo aqui, ó. Ela é super diferente. Nossa, parece uma base. Parece uma base. Bom, eu acho que já tá bom de marcar textos. De marcar textos. Marca textos. Marca textos pra marcar os textos. Os textos. Os textos, então tá. E agora, eu não sei pra onde eu vou. Vamos por esse... Vamos aqui, ó, nesse corredor. Só que... Cadê minha cestinha, gente? Ah, a gente pega. Esse que eu seguro aqui pra você. Meu pai vai segurar pra você. Chegou, chegou, chegou. Então, ele segura. Vai. Bom, gente. Como que eu quero chegar no estilo? Eu vou pegar esse kit aqui, ó. Que eu já tava apaixonada por ele. Ela já tava de olho nesse kit já faz tempo. Já faz um tempo. Eu tava namorando ele há um tempo já. Sim. Vou levar também esse aqui. Deixa eu ver. Ele tem 36 cores. Nossa, são lindas. Ótimo. Ótimo. Mas também tem... Hã? Esse aqui, ó, de galáxia. Ah, que você queria muito. É, eu queria muito. Então tá, então leva esses três kits. Mas também, ó, tem o da Caveira Mexicana, mas eu acho que eu prefiro da Galáxia. Não, eu prefiro esse. Eu prefiro da Galáxia. Bom, aqui também tem... Tem tesouro e... Ó, régua. Tem, o que mais? Esse aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó, régua, tesoura. Ok. Vamos lá. Gente, agora eu vou escolher a minha tesoura. Eu tô super empolgada porque eu vi várias tesouras super diferentonas. Então eu vi essa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. De corujinha? Não, girafinha. É que tem um olho tão grande. E tem uma de zebra aqui atrás, ó. Ai, que linda. Eu acho diferente. Sim. O que vocês acham? Eu acho legal. Eu acho que tem que ser diferente. Mas também pros fãs de Naruto. Tenho tesourinho. Que não é seu caso. Você gosta, mas... Eu gosto. Mas não é o que você vai levar. Eu não sei. Eu gosto também dessa aqui, ó. Ah, mas esse aqui é pra fazer uns recortes especiais, ó. Não. Não. Só se você quiser é pra fazer uns recortes especiais. Você acha? Eu acho. Pode ser. Eu vou levar uma tesoura. Eu acho que eu gostei muito da de girafa. Então leva a de girafa, vai. Leva a de girafa. Mas isso não é mais bebê. Leva uma outra normal. Mas bebê não usa tesoura. Você vai sofrer bullying na escola. Mas bebê não usa tesoura. Mas ela vai sofrer bullying com essa tesoura de girafinha aí. Meu Deus. Mas eu quero essa tesoura de girafinha. Isso, ela quer. Porque eu sou muito pequenininha. Uuuuh! Eu não uso tesoura. Então vai. Então agora vamos pra régua. Régua. Eu fico em dúvida, gente. Mas eu não pego uma normalzinha, não. Não pego essas transparentes. Eu pego logo as coloridas. Ah, sim. Eu também gosto. Eu gosto de rosa, né? Ó, eu gosto dessas neons aqui, ó. Umas neons é legal, né? Não gostei. Eu gosto das neons. Eu vou levar uma amarela neon. Ah. Uma roxa, né? É. E tá ótimo, né? Porque não precisa de várias réguas. Também não exagera. Nossa, que legal. Não quebra. Isso aqui é o paraíso pras mães. Não, segura aqui, mãe. Ó, ó. Dança da minhoca. Dança da minhoca. Dança da minhoca. Meu Deus. Chega de dança da minhoca, né? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Mas enfim. Vou levar essa régua, que ela é muito legal. Muito legal. Pra mim também, que não vou precisar comprar, porque nunca vai quebrar. Olha que ótimo. Vou levar também. Olha que legal. O compasso não precisa que já tenha. Vai usar o mesmo do ano passado. É. Eu nem usei tanto compasso, então... É. Não sabia? Esse... Na verdade, eu não sabia não. Eu também não sei. Até hoje. Até hoje você não sabe. Vamos deixar isso baixo. Deixa isso escondido pra baixo do tapete. Pra baixo também. Vou levar também. Ai, que você quer muito isso aí, né? Sim. Ó, tem várias opções. Tem esse aqui. Eu prefiro esse verde água. Rosa. Verde água. Nuvem. Não, prefiro a florzinha verde água. Vai combinar com as outras coisas. É, gente. Vai ficar tudo meio colorido. Vai ficar top. Meu material tem que ser colorido. Isso aí. E o que mais? Ai, eu gostei muito desse estilete também. Não, um só tá bom. Pra que dois? Imagina. Vai. Ah, então a gente já pegou lápis de cor. A gente não precisa. Olha o que tem aqui. Ó, eu tô filmando e ao mesmo tempo te ajudando. Mostra pra eles. Gente, isso daqui. É nossas adesivas, mãe? É, uns bloquinhos, né? O estilete. Olha que demais. Quem gosta do estilete, comenta aqui, ó. Estilete. Porque eu quero saber. Eu sou apaixonada. Ela ama, gente. Ela tem tanta coisa do estilete que vocês nem imaginam. Gi, será que precisa? Não, porque você não é mais criança. Não, sou mais criança. Mas eu sou criança também. Sou criança também. Vou pegar também. Ah, você queria uns bloquinhos desses aqui, ó. Lembra que você falou? Eu adoro o Batman, então eu vou levar o Batman também. Deixa eu ver. Do Batman? Aham. Meu Deus, essa menina tá tão versátil. Cola glitter. Olha ali. Ali, aqui, 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 aqui. Olha isso. Tua cara, né? Porque você ama glitter. Pra chegar no col... Ai, eu bati. Ai, não. Vamos pra outro corredor agora? Vamos embora? Vamos pra outro corredor. Vamos, então vamos. Não sei, vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, ó, tem estojo. Tem estojo. Mas eu preciso da nossa ajuda, né? Cadê o ajudante? Aqui. Tá, vamos ver o que precisa aqui desse corredor, né? Acho que só estojo. Aqui é um estojo bem basiquinho. Bem grande. De água, essas coisas assim. Essas cores, né? Nossa, tem colas aqui também. É verdade. Vamos pras colas, então? É, pega uma... Já sei, já sei. No final do vídeo, a gente pega a mochila, os estojos... Combinado. Combinado, combinado. Porque deixa vocês curiosas. Ó, eu vou escolher um aqui, ó. Ó, colinha do Stitch. Aqui tem mais cola glitter, ó. Olha que legal. Mas não, já levou aquela, tá bom. Vamos pegar uma cola bastão ali. Não sei vocês, mas eu prefiro... Eu errei. Eu prefiro cola em bastão. Eu também prefiro. Porque cola glitter... Cola normal... Líquida, né? Líquida. Fica, tipo assim, horrível na hora de colar. É, eu também prefiro, gente, pra ser sincera. Inclusive, ó, é bom levar uma dessa também. Essa é muito boa. Tinta não precisa, né? Não, porque era mais quando era criancinha. Mas tinta precisa. Tinta precisa pra colorear aqueles dias cinzentos. Então eu vou levar essa verde aqui e essa rosa. Tá ótimo. Só pra ter, né? É, só pra ter. Bom, mochila... Vamos pra próximo? Vamos pra próximo? Não, mochila não... Borracha e apontador. E lápis e tudo. Então tá pra lá. Vambora, vambora, vambora. Chegamos, gente. Aqui é o paraíso, como vocês sabem. Vou mostrar pra eles por que é o paraíso. Olha isso, gente. Já senti uma ideia. Olha a quantidade de caneta, lápis, lapiseira. Ela tá doida aqui. Ixi. Vamos fazer um esse ou esse? Vamos, vambora. Então vai, vai. Pega aí. Vai, mãe. Escolhe aí. Tá, escolhe você que eu também escolho. Vamos lá. Tá, eu já peguei. Você demorou. Então vamos lá. É de cenourinha ou de pampuma? Que isso, menina? Ficou doida? Qual você prefere? O de cenourinha, é claro, gente. É, mas, gente, é material escolar ou é páscoa? Páscoa. Ah, então tá. Já fica pra páscoa. Então vamos. Agora, o que mais? Isso aqui, ó. Não é bem... Caneta fofinha. Isso é. Ah, já sei, já sei. Vamos lá, vamos lá. Me dá essa. Ó, essa daqui é super diferentona também. É. Vamos lá. Caneta fofinha ou caneta de moranguinho? É. Caneta fofinha, gente. Fofinha? Então vai. Fofinha. Vamos ver. Então vai, vamos ver. Ah, tem várias canetinhas diferentes. Canetinhas não. De corujinha. É... Como é que fala? É lapiseira? Não sei se ela... Deixa eu ver. Não, não sei. É caneta mesmo. Ah, é caneta. Não é lapiseira? Tá. Ó, tem mais também, tem lapiseira. Então já pega uma lapiseira. Ah, tá. Olha, tem lápis aqui. Tem lápis. Nossa, olha esse aqui que lindo. Lindo mesmo. Eu vou levar um desse também. Vai. Ó, um lápis tabuada pra você colar na prova de matemática. Isso. Tô brincando. O professor deve deixar usar tabuada. Não deixa também. E... O que mais? O que mais? Deixa eu ver o que tem aqui. Como eu sou muito fã de Naruto, eu vou levar um lápis do Naruto. É bom ser versátil, né? Eu tava vendo. E também tem lápis da Disney. Ai, eu amo coisas da Disney. Eu amo. Nossa, quem gosta de coisas da Disney aí, deixa nos comentários. Gente, eu só paio... Nossa, olha esses aqui, ó. Essas borrachas de picolé. Lindas, lindas. Agora, esse aqui eu quero levar até pra gente dividir. Nossa. E, gente, esse aqui é legal. Além deles virem as canetas, ele também é uma garrafa. É uma garrafa. Então, eu vou levar uma garrafa também. Aqui, ó. Tem essas canetinhas aqui. Essas canetas. Nossa, são lindas. São lindas. Muito legal. Vou levar uma de arco-íris e uma de borboleta. Cacau, esse ou esse? As duas. Arco-íris ou borboleta? As duas. Arco-íris ou borboleta? As duas. De duas. Só pode uma. Tá, então eu vou levar de borboleta, porque a de borboleta é fofinha. Ah, então tá. Bom, aqui eu acho que já tá bom, né, amor? Tá, vamos lá. Ah, eu vou levar mais algumas B-Bold. Não, não. Tá bom, tá bom. Pode devolver. Você já pegou um kit gigante de B-Bold. Tá bom. Vamos agora pros lápis, borracha, apontador? Vamos, então vamos. Vambora, então. Então vamos, vamos. Cacau. Oi. Olha o que eu encontrei. Vamos lá. Esse ou esse? Gente, eu sou apaixonada nessa cola. Eu sei, ela ama. Mas eu acho que eu amo um abacaxizinho, então eu vou levar um abacaxizinho mesmo. Então vamos lá. Bom, eu tô olhando aqui os apontadores. Deixa eu mostrar pra eles. Nossa. E eu tô gostando bastante. Mas, tipo assim, eles não têm o que inventar mesmo, gente. Porque olha esse apontador de Lego. Juro, é super diferente, né, mãe? Muito legal. Eles não têm mais o que inventar, né? É, não têm mais o que inventar. Olha esse daqui. É de coelhinho? Que legal. Não, de ursinho, né? De ursinho. Nossa, olha esse. É de pinguim. Mãe, 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 eu descobri o esconderijo secreto dos apontadores. Mentira, eu vou aí. Eu quero ver. Eu quero ver. Olha aqui. Tem um monte de apontadores. Nossa, tem de coelhinho. O croc-croc, gente. Tem robozinho. Robozinho? Nossa, o croc-croc eu sempre comprei pra você. Que é maravilhoso. Olha a Joaninha. Você tem, Joaninha. Ai, Cacau, acho que eu nem vou comprar. Você tem vários aqui. Eles são tão bons que eles duram o ano inteiro. Mãe, olha esse apontador ultra mega raro. Olha esse de peão. Nossa, esse é ideal. Esse eu quero. Esse eu quero. Você tá querendo ir toda diferentona pra escola esse ano, né? Ano novo, vida nova. Então, foi diferente. Vou levar também um de robozinho. Ah, eu adorei. Eu ia falar, você acredita, do robozinho? E agora nós estamos na parte da borracha. Peraí. Eu vou dar a volta aqui, que eu quero mostrar de assim, que é bem melhor. Borracha, gente. Eu amo borracha. E eu vi que tem várias borrachas super diferentonas. Então, eu vou levar uma de signo. Mas será que tem meu signo aqui? Vamos ver. Procura aí. Dá aqui esses daqui pro nosso ajudante. 10 mil anos depois. Ó, nosso ajudante não pegou a cola. Mas enfim, gente. Vou ver se tem meu signo aqui e a gente vai parar o vídeo. Se eu achar, eu falo pra vocês. Ah, eu achei. Nossa, que rápida. Foi só falar. Qual o seu signo aqui? Aquário. Inclusive, seu aniversário é dia 22, né? Sim, gente. Já mandem aí nos comentários parabéns, hein, pra Cacau. E eu também quero levar a última borracha, gente. Nossa. Essa daqui é pros pais, ó. Dura o ano inteiro. É capaz de durar por uns 10 anos. Não precisa gastar. Olha, essa borracha é boa. Como é que fala? Apagador? Ah, um giz, um giz. Um giz. Mas enfim, vou levar também essa borracha aqui, ó. Porque ela tem cheirinho, gente. Deixa eu ver. Todas que eu peguei são ultra mega raras. Essa daqui de signo e essa aqui que ela tem cheirinho. Mostra aí qual que você vai escolher. É de bolo, ó. Tem essa aqui de limão. Mas você vai escolher a de limão ou a... Eu acho que eu vou escolher a de morango ou uva. O que vocês acham? Eu prefiro de uva. Incrível. Então eu vou levar a de uva, gente. Então tá. Então borracha já encerrou, né? Daqui pra mamãe. Agora qual é o próximo? Pega mais uns lápis. É bom ter bastante lápis, né? Vou levar os lápis também. Ah, e esses lápis aqui que tem essas bolinhas. Isso aqui parece fidgetói, sabe? Anti-estresse. Massageia, sabe? Eu adoro. E agora vamos lá. Vamos numa brincadeira aqui. Você prefere o dourado ou esses de listras douradas? Eu acho que esse aqui é super, ultra, mega raro. Então eu vou levar esse aqui, ó. Ó, que diferentão. Muito lindo. Sim, sim, sim. Deixa eu ver. Ó, esse é o lápis que o papai levaria pra mim. Que é o lápis que já veio lá. Ah, dois em um, né? Pra economizar. Ai, gente. Meu Deus do céu. Bom, o lápis tá boado. A gente já pegou, né? Isso. Agora vamos pras canetas lá do outro lado? Vamos pras canetas do outro lado. Então lá. Não, é ali atrás. Vamos. Vai, dá a volta. Vamos, 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 vamos. Gente, agora a gente tá no paraíso das canetas, gente. E aqui na leitura tem várias canetas super diferentes. Então é claro que eu vou pegar muitas, muitas, muitas canetas diferentes. Qual você acha, mãe? Vou levar essa aqui, ó. Que também é da Bibold. Ela é muito boa, gente. Eu adoro ela pra escrever. Muito legal. Sabe o que eu acho? Você tinha que levar também umas de gel. Verdade, gente. Na minha época era meu sonho, gente. Ter todas essas canetas de gel. Então a gente vai ter todas as cores. Não, também não exagera, que senão você vai me falir. No meu cartão não vai passar aqui, não. É pra isso que a gente tá aqui hoje, né, mãe? Pra eu te falir. É, porque pra estudar não pode... Não pode economizar. É o prazo do seu pai, né? Então vou levar as canetas de gel também. Tá. Mas também tem a coleção, ó. Legal, legal a coleção. Tá pensando mais. Então vou levar as canetas de gel em vez de levar essas aqui. Qual mais eu posso pegar, mãe? Ó, aquelas marca-textos ali são legais também, ó. Da Maped, que é de... É tons pastéis. É incrível, gente. Eu adoro. É incrível mesmo. Ô, Cacau, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere passar o ano todo escrevendo com caneta vermelha ou com a caneta roxa? Hum, vai ser difícil, hein? Eu gosto muito da rosa. É vermelha, Cacau. É vermelha? É. Hum, não sei. Eu acho que eu prefiro... Acho que eu vou... Na roxa. Lógico. A roxa é muito linda. Boa na roxa. Bom, então, eu vou levar... Ai, meu Deus, saiu. Não tem problema. Ah, vai levar qual mais? Ah, já pegou. Você já pegou. Vixe, tá com a memória... A Cacau tá com a memória curta. Eu acho que não vai, né? Vixe, Maria, será que é porque tá chegando o aniversário, tá ficando mais velhinha e tá perdendo a memória? Eu não, gente. Tô novinha. Você não vai levar a ponta fina? Cadê as canetas ponta finas? Não sei. E a gente... Eu vou aí... Mãe, olha essa caneta. Ela tem ouro? Ela tem ouro? Isso aqui é ouro. É. E bolinhas. Gente, agora eu entendi porque a Cacau pegou duas cestas. Ó, ela já encheu uma cesta. E é melhor a gente parar por aqui, hein? Não. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. A minha tem mochila. É isso. O Cacau não é comprando 10 mil reais de material escolar, não. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Gente, vocês querem que eu compre 10 mil? Não, eles não querem. Eles já deixaram no comentário, já. Não queremos. Deixa aqui no comentário se vocês querem. Não, não, eles não querem, não. Ó, gente... Agora leva também umas canetas básicas, né? Azul, vermelha. Ó, pode ser essas daqui. Ah, na verdade tinha uma que eu queria que você... Mãe, mãe, mãe. Oi? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu gaste 10 mil de material escolar. Ou até uns 20 mil. Pode ser assim. Não, eles vão falar que não, que não. Ó, leva aqui, ó. Básicas, ó. Preta. Acho que tem que ter, né? É essencial. Azul. Olha essas aqui. Ela tem que achar, né? As raras, as pratas, douradas, coloridas, fofinhas. Senão ela não leva. Olha isso daqui, gente. Olha, são legais. É super diferente. Vai só que na hora que o professor estiver dando aula, coitado. Vai estar lá na cara dele a luz da caneta. Mas enfim, vou... Vamos embora pra outro? Cadê você? Olha isso daqui. Ó. Dá vontade de levar isso aí. Nossa senhora. Olha, meu Deus. Isso é o paraíso pra mim, que eu amo, né? Eu também amo. Olha isso daqui. Eu quero levar isso aqui inteiro, mãe. O que você acha? Eu acho legal. Eu também acho legal. Ah, que daqui uns 10 mil anos. Não, não. Então vamos lá? Vamos escolher algumas cores aí? Peguei umas cores aqui, ó, gente. Azul, verde, vermelho, roxo. Leva uma rosa. Verdade. É bom ter uma... Rosa não pode faltar. Não pode. Rosa e roxo não pode faltar em casa, gente. Que a gente ama. Tá percebendo aqui que aqui tem mais coisas fofinhas e mais coisas diferentes. Como? Esse lápis de cor, que ele é... Tem várias cores? É, eu acho que ele fica assim. Esse na hora que você... Eu vi aqui. Eu vi em algum lugar. É, você passa e ele sai todas as cores junto. Leva um desse, então. Eu quero levar um, gente. Eu gostei. Então vai. Ó. Vamos pro próximo. O que mais tem aqui de bom? Olha aqui, gente. Fiche, tem... Os lápis que eu falei pra vocês diferentes, ó. Balinhas, sorvete, meu Deus. Mas é pra comer isso aí? Pra levar na escola? Pra comer? Não sei, mas pode ser também pra comer. Meu Deus do céu. Ah, vamos ver. Hum. Ó. Lapiseira, você não pegou lapiseira, né? Não peguei lapiseira? Eu acho que não. A gente vai ter que voltar lá. Ó. Não gostei. Ó. Não parece... Esse negócio não parece fazer aquela danzinha? Sim, parece. Ó, sabe o que eu gosto muito e que eu sempre gostei? Desses lápis que parece uma lapiseira. Gente, olha isso. Eu adoro. Eu adoro. Que você vai, tipo... Você vai tirando isso aqui, ó. Ó. E vai colocando embaixo. É muito legal. É embaixo. É embaixo? É. Aí você coloca embaixo e ele sobe. Não sei. Vamos pedir pro nosso ajudante, né? Vamos pedir pro nosso ajudante. Que no caso, nosso ajudante está no telefone. Mas enfim. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vou pegar... Ah, os carimbos você queria. Aqui, ó. Ó os carimbos aqui, ó. Da Frozen. Tem da sua princesa favorita. Qual é a minha princesa favorita? É a do filme Enrolados. Eu vou contar. A Rapunzel. A minha mãe já contou, gente. Mas eu queria deixar no mistério. Mas enfim. A minha é a Bela. Ninguém perguntou, mas eu vou falar, né? É. Ninguém perguntou. Mas enfim. Vamos ver. Ó, tem uns bichinhos anti-estresse aqui, ó. Nossa, é legal. Pra aula de matemática. É legal pra aula de matemática. Até eu sabia se na minha época tivesse, eu ia levar. Vamos dar pra ajudar. Eu vou levar um desse aqui. Vamos levar um desse. Ai, que delícia. Ai, gente. Acho que eu vou ficar o vídeo inteiro apertando isso. É muito gostoso. Ó. Aqui também tem vários blocos de notas. É bem legal. Ah, é legal. Olha. Ai. Cacau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o ajudante. Pega os carimbos que caíram no chão. Ninguém viu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa que eu pego aqui pra você. Cacau. Oi. Qual você prefere? Essa caneta de coração e diamante ou só esse símbolo de diamante? Vixe, as duas são muito lindas, hein? Qual que você acha, pai? Ah, eu ficaria com a branca. Essa aqui? É. Ah, ela desceu. Eu gosto muito de vermelho. Eu gosto dessa, então. Então vamos levar essa aqui, ó. Que ela é super bonitinha. Bom, e agora? Pra onde a gente vai, mãe? Vamos. Ixi, Maria. Agora até eu me perdi. Agora eu já põe, né? Agora é a... Não, agora a gente tem estojo, mochila. Vamos pra lá. Vambora. Vambora. Eu posso levar os dois? Não. Mas eu quero, por favor, mãe. É muito lindo. Olha isso. Sim. Não. Um só. Então o pessoal que tá assistindo vai me ajudar a escolher o meu estojo. Tá? Tá, mas eu escolho o verde-água porque eu sei que você gosta muito. Eu gosto muito de verde-água. É, gente, eu vou falar pra vocês. Vou contar um segredo. A Cacau, ela gosta de rosa, roxo e verde-água. São as cores que ela gosta. Mas nos dois tem verde-água. Isso que eu tô entendida. E rosa também. É, mas você queria muito verde-água e tem um... Isso aqui é um roxo, um lilás. É, um lilás. Ah, é um lilás. Vai, qual que você acha que é? Hum, eu tô na dúvida também. Hum. Eu iria no metálico. No metálico? Vamos ver como é esse dele? Mas não é metálico, é, gente. É roxo com... Mas parece metálico. Vamos ver. Ah, é por dentro que vai falar qual é a cor, né? É. Boa, Cacau. Boa, Cacau. Ó. Ele é um rosa e é a clarinha. É um rosa clarinha. Tipo um salmãozinho, né? Por dentro, eu acho que quem vai ganhar vai ser o verde-água. Verde-água. E é o que ela quer. Eu sei que ela quer esse aí. Gente, mas ó... Ai, é cor da pele. É. Ó, mas é roxo, ó. Eu tô mostrando pra eles. Ó, o macaquinho é roxo. Como chama o nome do meu macaquinho? E o zíper é roxo. Aí você tem que colocar o nome dele. Eloi. Eloi? Eloi. Eloise. Ah, Eloise é feminino? É uma macaca. Ah, é uma macaquinha. É uma macaquinha. É que você falou, Maurício, e agora você tá falando estoje. Estoje. Vou levar um estoje que combine com a minha mala, né, gente? Então eu tô... E qual vai ser a sua mala, hein? Então, eu não sei, ó. Gostei muito dessa aqui, ó. Sim, combina. Parece aqueles símbolos da Guaraná, sabe? Verdade, um olhinho, né? Ah, não sei. Não gostei dessa. Ó, eu gostei muito dessa. Gostei dessa. Eu tô apaixonada em uma roda. Eu gostei de... Eu também. Vou pegar uma roda que eu te falei? Vamos pedir pra eles pegarem? Vamos pedir pra eles pegarem. Então vamos, vamos, vamos lá. E nesse eu já desci do meu estojo também. Então tá, combinado. Gente, escolhi duas mochilas, mas eu tô em dúvida entre essas duas. Qual que você prefere, mãe? Ah, e acho que o que vai combinar com o estojo é aquela ali que eu não tinha gostado muito. É um estresse do Guaraná, ela é bem estilosa. Eu prefiro a salmão. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Ó, é... Vai, desfila aí que a gente... Pra gente, vai, vem. Vem andando. Isso. Hum, vamos ver. Agora a outra. Grita. Mas vem cá, você tá indo na escola pra desfilar ou pra estudar? Os dois. Ah, então tá. É justo os dois. Hum, gostei da salmão, hein? Hum... Ó, ó. Ó, ó. Deixa eu te falar uma coisa, porque você não tira o crocs do pé, né? É. Você não vai pra escola de crocs também não, né? Eu também, ó. Eu tava aqui pensando nisso. Minha marca é registrada, minha marca é registrada, ó. Meu Deus, essa menina não tira o crocs do pé. Bom, eu tenho dúvida entre essas duas. Mas eu acho que você é muito dessa de Guaraná. Vamos ouvir a opinião do ajudante? Eu prefiro a de Guaraná. A de Guaraná? Esse ou esse? Então vai, Cacau. Agora o jogo virou. Esse ou esse? Ele já falou, Guaraná. De Guaraná. E você? De Guaraná também? Pode ser, vai. Eu me rendo. Eu me rendo ao Guaraná. Que não é Guaraná, né, gente? O nome não é Guaraná. Eu comprei ter o nome Guaraná. Então, se eu for levar essa daqui... Você já leva o estojo? O estojo. Qual estojo que fica mais bonito? Cadê? Cadê os estojos? O verde, né? O verde. Verde e água, né? Eu acho que é azul. É que aqui é azul, né? Eu acho que é azul. Vamos ver. Ah, combina. Combina. Combina os dois, combina. Nossa, gente. São muito lindos. Ai, até eu queria os dois. Deixa aqui nos comentários qual vocês preferem. Eu quero os dois. O papai que vai comprar os dois pra Cacau. Eu vou, porque pra estudar não pode economizar. Então vai levar os dois? Então vai levar os dois. Agora Cacau tá escolhendo as lancheiras, né, Cacau? Bom, eu já escolhi, né? Eu vou levar essa vermelha aqui. Porque essa vermelha cabe tudo que eu preciso. Na verdade, eu vou levar duas lancheiras. Eu não vou levar só uma, não. Porque vocês sabem, né? Que estudar dá uma foda. Meu Deus do céu. Minha filha, mas eu vou te contar um segredo. Eu tenho fome o dia inteiro, né? Só quando eu estudava ou quando eu estudo, não. Então são duas. Eu tenho fome quando eu estudo, quando eu assisto televisão, quando eu saio, quando eu tô no shopping. Eu tenho fome toda hora. Dez mil anos depois. É, eu achava que eu ia ser fitness esse ano, mas não vou ser. Mas mãe, eu vou ser fitness. Na verdade, eu vou ser 50 a 50. Sim. Porque nessa lancheira aqui, eu vou levar o quê? Ovo de codorna. Salada, ovo de codorna, fruta, su... Cenoura, maçã, beterraba, brócolis... Não, não, não. Isso já tá exagerando. E nessa daqui, eu quero escolher uma bem grandona assim, ó. Bem grandona? Ela já leva logo uma mochila, então. Eu acho que vou levar essa. Eu não consigo pegar. É que você é pequenininha. Essa é pequenininha. Bom, vou... Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Eu amei. Eu amei. Eu gostei dessa e dessa, mas eu prefiro essa. Deixa eu te explicar. Essa aqui, eu vou levar salada. Eu vou ser fitness. Nessa aqui e nessa outra. Você vai levar chocolate, salgadinho, mas não vai mesmo. Vou mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, ó. Lancheiras escolhidas, perfeitas. Então, agora... Vamos lá pra frente? Vamos lá pra frente. Pra finalizar o vídeo? Então, vamos. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão bem grande no coração de vocês. Cacau, pera, pera. Conta pra eles qual vai ser o próximo vídeo. Or... Organizando o meu material escolar 2024. Nossa, eles vão amar que a gente vai mostrar tudo que a gente comprou, né? Sim. Então, foi esse o vídeo. Um beijão bem grande no coração de vocês. E tchau. 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 Tchau.